Já imaginou um mundo onde as feministas não cancelam, mas sim são canceladas? E se eu te falasse que esse mundo existe, e ele é na verdade o nosso mundo, só que do outro lado? O Oriente! No Oriente existem vários países com a cultura um pouco mais conservadora do que a nós. E nesses países o feminismo e militâncias em geral não são tão bem vistos pela sociedade. E no vídeo de hoje a gente vai entender melhor como funcionam essas sociedades tão diferentes da nossa. Por isso eu estou trazendo essa recomendação de um de vocês aqui. O vídeo Por que os coreanos odeiam tanto o feminismo do canal da Midori. Sem mais enrolações, vamos nessa. Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Midori, estou muito feliz de trazer esse vídeo aqui pra vocês. É um assunto que eu queria falar já há bastante tempo, demorei pra escrever o roteiro, mas vamos lá. O vídeo de hoje nós vamos falar sobre o feminismo na Coreia do Sul, mas especificamente por que os coreanos odeiam tanto o feminismo. Esse assunto é debatido já há alguns anos na Coreia e ele vem se transferindo aí pra bolha do entretenimento. Então a gente vê idols sendo canceladas, atrizes também sendo consideradas feministas e tendo que pedir desculpa. Mulheres criticadas por terem o cabelo curto e isso aí ser um símbolo feminista. E também o tal símbolo anti-homem, misógino, feminista que nós vamos falar aqui. Mas por favor, deixa o like porque eu sei que vocês esquecem de deixar o like depois. Também se você... Bom, todos esses avisos aqui também servem pro meu canal. Deixa o like, se inscreve e o canal dela eu vou deixar o link aqui na descrição. Sobre o feminismo, cabe um disclaimer que sim, existem partes boas do feminismo e as mulheres podem ser oprimidas em algumas culturas que fazem com que elas tenham que se encaixar em determinados estereótipos ou que elas tenham que ter determinados comportamentos. Isso pode ser chato pras mulheres, mas não é nisso que eu vou me focar no vídeo de hoje. Os benefícios do feminismo você já deve ter visto na sua sala de aula, no programa de TV, nas notícias, em todos os lugares do caralho do ocidente. No vídeo de hoje a gente vai tentar entender melhor quais as críticas dos conservadores orientais ao feminismo e quais os males que ele pode causar numa sociedade. E a gente sabe que isso também pode acontecer. Existem muitos exageros das mulheres que causam coisas ruins e desavenças com homens. Então vamos lá, vamos tentar aprender um pouco com os coreanos sobre esse tema. Você gosta do assunto Coreia do Sul, Ásia? Muito obrigada e bora lá! O feminismo é discutido há poucos anos na Coreia do Sul e essa introdução do feminismo no país nunca foi muito bem aceito. Se você digitar no YouTube, você vai encontrar aí vídeos de 2018 de mulheres falando o que é feminismo, diferenciando do feminismo radical, falando um pouco sobre o lado da mulher na sociedade e esses vídeos são extremamente odiados. Qualquer vídeo que você procurar sobre feminismo na Coreia, no YouTube, vocês vão ver que tem uma porcentagem enorme de dislike. Como por exemplo, o vídeo de uma estudiosa chamada Song Hye Joon. Ela é escritora de um livro sobre igualdade de gênero e o vídeo dela tem 80% de dislike. Eu não sei sobre os bastidores dela, se ela teve exposit, se por trás ela fala coisas absurdas, mas baseando apenas no que ela diz no vídeo. Ela fala sobre o feminismo das mulheres jovens, que dá sim para ser amiga de uma feminista. Ela diz que a discussão é sobre o lado da mulher na sociedade e não sobre odiar homem. Ela também discute sobre feminicídio e todo o discurso dela não é feminista radical e o vídeo tem... Esse que é o problema, né? Começa assim, é sobre o lado da mulher na sociedade. Ok, todo mundo concorda. O lado da mulher deve ser ouvido. Mas sempre chega num ponto que algumas feministas começam a odiar homens. E chega num ponto que são muitas. E quando você fala do lado do homem na sociedade, você é um opressor escroto. E qualquer coisa que seja sobre ver o lado do homem, desvantagens de ser homem, vantagens que as mulheres têm na sociedade, todo esse debate é jogado no lixo, porque o feminismo dominou a cena. Então talvez eles tenham noção disso. E aí eles rejeitam esse tema. Eu acredito que foi mais ou menos isso que aconteceu. Tem 80% de dislike. Aliás, esse vídeo ele tem legendado em inglês. Todos os links, fontes e tal, vou deixar tudo na descrição. Então nesse vídeo ela fala um pouquinho sobre por que os jovens coreanos odeiam tanto feminismo. E uma das falas deles é porque o feminismo não deixa mais homens e mulheres serem amigos como eram antigamente. E a opinião da estudiosa Song Hye Joon é que isso não é verdade. Ela diz que pode ser que pareça isso por as mulheres estarem falando mais opinião delas e alguns homens não gostarem disso. Outro argumento de... Hoje em dia tá mais tranquilo, mas quando surgiu a modinha feminista aqui no Brasil, no ocidente, era insuportável. A todo momento as mulheres usavam motivos feministas pra oprimir os homens, basicamente. A todo momento as mulheres usavam argumentos disseminados por blogs feministas, muitas vezes fake news, inclusive, ou exageros do que era realmente de fato, pra criticar homens, levantar discussões e odiar homens e serem chatas pra caralho e criar uma esfera de competitividade. E eu acho que os homens e as mulheres tem que cooperar. O feminismo vinha e cagava pra isso. Criou-se uma esfera onde as mulheres tinham que superar os homens. Não é bom pra sociedade. Ah, e mulher tem que ser melhor que o homem nisso? Mulher é melhor que o homem? Mulher é melhor que o homem? Homem é lixo? Homem é lixo. O conflito por esses jovens é que a taxa de divórcio aumentou por causa do feminismo. E o que a pesquisadora fala é que muitos casais, principalmente na casa dos 60 anos, eles se divorciam porque as mulheres, quando casaram, elas eram mais quietinhas. Só que com o passar dos anos, elas foram falando mais, foram dando mais opinião. E aí isso, o conflito, causa o divórcio do casal. E outro argumento deles é que existe um artigo de 2017 que diz que o motivo da taxa de natalidade da Coreia ter diminuído é porque as mulheres inteligentes não se casam com homens inferiores a elas. E isso é culpa do feminismo, que faz elas focarem nelas mesmas, estudarem mais. E aí nisso, elas só querem casar com pessoas acima delas e não abaixo. E aí nisso, ninguém casa com ninguém. E aí não tem filho, não tem taxa de natalidade. E aí nesse vídeo, ela começa a se perguntar... É, outra coisa. O feminismo começou a privilegiar muito o mercado de trabalho pra uma mulher do que a família. Então ele meio que incentivou as mulheres a cagarem pra suas famílias e buscarem vidas profissionais de sucesso porque isso que significava ser mulher. Sendo que não faz sentido. Ser mulher é ser o que você quiser. Seja uma dona de casa, seja uma mulher de sucesso. Então sim, tem aquele papel bom que foi... Mulheres também podem ter sucesso profissional, mas teve aquele papel ruim que foi... Caguem pra sua família e sejam mulheres masculinizadas e que só pensam em trabalho. Aí depois, quando você tiver uma idade avançada e se arrepender... Hum... Se fudeu. Tá, porque as pessoas têm uma barreira tão grande em conhecer o feminismo. Se parecem coisas de senso comum, como por exemplo... Mulheres têm direito à educação e ao voto. As mulheres não pertencem... Com certeza as mulheres já têm direito à educação e ao voto na Coreia do Sul. Sem aos homens, igualdade salarial, oportunidade de emprego... Igualdade salarial é outra coisa extremamente distorcida porque se você coloca uma divisão mais consciente do que gênero e pensa em idade, ocupação, tempo de estudo, área escolhida de trabalho, você vê que a diferença salarial é muito menor do que o movimento feminista divulga. Mas vamos seguir. Parou, parou, você já entrou no Discord da tropa? Link na descrição e vem trocar uma ideia com a gente. Não filme com câmeras escondidas, não cometa violência, não mate. E mesmo assim, com todo esse senso comum que a escritora diz, existe essa barreira. Assistindo esse vídeo, lendo os comentários... Esse não filme com câmeras escondidas é um ponto relevante que vale mencionar sobre o feminismo. O combate ao assédio contra as mulheres. Elas focam muito nesse tema e eu acho que é um tema importante pra caralho. Nesses países, eles têm meio que uma cultura de espiar as meninas, filmar, escondido e o caralho. E é interessante que um movimento que une mulheres como o feminismo gosta de combater esses temas com mais veemência do que outros grupos que têm homens incluídos. Então esse é um papel importante, eu tenho que dar o meu braço a torcer. Na luta contra o assédio, o feminismo é um aliado. Eu percebi também que um dos motivos desse tanto ódio é pelo pensamento de que as feministas, elas exageram. Falam como se não tivessem direito... Elas exageram pra caralho, essa é a verdade. Nenhum já tem. E sim, muita coisa melhorou, mas ainda não tá bom. E por isso que a discussão continua. E agora... E sempre, nossa, tá tudo muito ruim, tá tudo uma merda. E só a mulher se ferra. Essa aura que o feminismo passa... Não é legal pros homens. Nós vamos falar sobre esse tal movimento anti-feminista que é muito forte na internet. E é justamente por causa dele que a gente trouxe esse vídeo aqui pro canal. Então quanto mais estão falando sobre o feminismo na Coreia, maior fica o movimento anti-feminista na internet. E com muita força, com um grande número de fãs e de seguidores. E eles se nomeiam como um grupo que luta pela justiça, o anti-ódio e pela verdadeira igualdade de gênero. E o jornal da CNN entrevistou o líder desse movimento. E ele disse que o feminismo não é mais uma questão de... Isso é interessante. Muitas vezes o feminismo diz estar lutando pela igualdade de gênero, mas na verdade são mulheres pedindo privilégios para as mulheres. Igualdade de gênero é sobre discriminação de gênero de uma maneira violenta e odiosa. E o líder desse grupo começou esse movimento quando um empresário de 39 anos foi condenado a seis meses de prisão, quando ele pegou nas partes íntimas de uma mulher e ele foi condenado sem provas e apenas com a palavra da vítima. E ele disse que a culpa dele ter sido preso, mesmo sem provas, foi o feminismo. E aliás, esse é um dos motivos de por que muitos jovens coreanos eles ficam de saco cheio do feminismo, porque existe isso de ter falsas acusações de assédio e infelizmente isso realmente acontece e deixa aí mulheres que realmente precisam de justiça prejudicadas. O homem da entrevista... Exatamente, falsas acusações de assédio. Quando isso acontece aqui no Brasil, foda-se, ninguém liga pro cara. A mulher simplesmente não precisa apresentar provas e todo mundo já sai tacando pedra nos caras. Aconteceu tantas e repetidas vezes que cansou a galera. Porra, assédio é um crime horrível, mas se a gente não tiver provas, as falsas acusações cresceram de uma forma que começou a ficar perigoso simplesmente confiar na palavra da mulher. E o feminismo continuava, confie na palavra da mulher e foda-se os homens se fudendo. A entrevista diz que chega até o ponto de quando ele vai pra bares e restaurantes, ele se senta longe das mulheres pra evitar ser falsamente acusado de assédio sexual. Mas bom, gente, quando que começou exatamente a discussão sobre o feminismo na Coreia? Começou já há muitos anos, só que ele se intensificou bastante em 2016, quando uma garota foi assassinada em Gannan, que é um bairro de Seul, no banheiro de um karaokê pelo simples fato dela ser uma mulher. O assassino, ele disse depois que o motivo dele ter cometido o crime foi porque as mulheres sempre o ignoraram, então ele resolveu cometer o assassinato. E eu lembro muito desse caso, porque eu morava na Coreia na época e foi algo que repercutiu bastante. E algumas amigas coreanas sabiam que eu gostava de sair, de ir pra balada, de ir pra festa, de ir pra karaokê, que todo mundo vai. O karaokê é um lugar que é muito comum, então foi mais um motivo de por que as pessoas se assustaram tanto com esse crime. E elas me alertaram, elas, ó, olha o que aconteceu, toma cuidado, nenhum lugar é seguro. E aí teve uma comoção e também a discussão de que... Mas a questão é, algum homem apoia esse tipo de comportamento? Tem que ser muito retardado, muito maluco, muito fora da caixa. Então não dá pra imputar esse tipo de coisa à cultura masculina. Porque nós não assinamos embaixo de um idiota que faz isso. E continuando falando sobre essa matéria da CNN, eles mostram um gráfico de uma pesquisa de 2018 e nesse gráfico diz que 76% dos homens na casa dos 20 anos e 66% dos homens na casa dos 30 se opõem ao feminismo. E também quase 60% dos homens na casa dos 20 anos pensam que a questão de gênero é a razão mais séria de conflitos e discussões no país. E o que os homens... Isso é um problema do caralho. Eu acho que a gente já superou isso, em grande parte, aqui no Ocidente. A gente já conseguiu conciliar o feminismo e os homens. Porque foi muitos anos apanhando e criando esse diálogo que a sociedade começou a ficar com raiva do feminismo e as próprias mulheres começaram a rejeitar muito o feminismo e aí o feminismo se adaptou. Essa foi a minha visão do que aconteceu aqui. Mas eles não querem passar por esse processo de sofrer discussões e tretas pra caralho então eles já não gostam do feminismo. O que os homens do movimento antifeminista mais tem em comum é o pensamento de que é injusto as mulheres não terem que se alistar no exército. O serviço militar na Coreia, ele é obrigatório então o homem entre 18 a 33 anos ele tem que ficar um pouco menos de 2 anos no serviço militar. Eu acho esse um argumento merda porque eu gosto da diferenciação social dos homens e mulheres eu acho que não tem que ter igualdade em tudo e eu acho que o exército e a defesa da nação é o nosso papel nessa merda. Então eu não vou ficar ai tem que ser igual tudo tem que ter mulheres do exército não porra eu assumo o meu papel masculino na sociedade e aceito essa desigualdade. Ai tudo tem que ser igual, tudo tem que ser aquilo ai tanto assim, eu uso tem que ser mulher vai se fuder velho. Então ele tem que parar faculdade, trabalho ele tem que ficar esses 2 anos no exército e isso acontece Sim, nós morreríamos para manter as mulheres salvas dentro do país desde o início da guerra da Coreia que foi a guerra que aconteceu a separação da Coreia do Sul e da Coreia do Norte é um assunto muito complexo É, a Coreia está em guerra não é simplesmente servir o exército e capinar alguns lotes eles estão em guerra em qualquer momento Kim Jong-un pode invadir o país Pode ser pra outro vídeo Mano, os caras são vizinhos do Kim Jong-un Hum, tá ligado né? Não é pouca bosta E uma pesquisadora de políticas de gênero chamada Mack Yun-Hee ela desenvolveu uma pesquisa em 2018 e esses foram os resultados 72% dos homens na faixa dos 20 anos pensam que recrutamento exclusivamente masculino é uma forma de discriminação de gênero e quase 65% Pô, mas aí vocês são muito frescos também Vocês já não tem o feminismo ai então aguenta a responsabilidade Você não acha que homens e mulheres são diferentes? Que não tem que ter igualdade em tudo? Então assume o seu papel de homem Você quer que as mulheres entrem no exército com igualdade? Você tá praticamente defendendo o feminismo Acreditam que as mulheres também devem ser recrutadas Quase 83% acreditam que, se possível, é melhor evitar o serviço militar E 68% acreditam que é uma perda de tempo Outro fato sobre a Coreia que faz os homens se incomodar É uma perda de tempo Vão acabar dominados pela Coreia do Norte Se ficarem pensando assim É a alta competitividade do mercado de trabalho Nos últimos 10 anos A taxa de desemprego dos jovens coreanos Ela foi de 7% E hoje está na casa dos 10% E se você incluir jovens que estão trabalhando de meio período Ou estão na prisão, na escola Essa taxa sobe para 21% Enquanto o país passou por um surto econômico dos anos 70 a 90 Em que ele se tornou um país extremamente rico e desenvolvido Os jovens não estão passando por isso Os jovens estão crescendo numa economia lenta Mas mesmo com a economia lenta O desemprego Os custos Queria eu estar na economia lenta da Coreia do Sul Estão crescendo Moradia, aluguel em Seul Ou em outras cidades São super caros A competição por empregos é intensa Então os antifeministas também dizem Que é mais difícil arranjar emprego Com as mulheres no mercado E também por causa Que argumento merda, cara Por causa dos programas do governo Que querem trazer mais mulheres para o mercado de trabalho Que já é dominado por muitos e muitos homens Então para os antifeministas A culpa do desemprego é a mulher E não a economia Ou o governo Em entrevista para a CNN Um homem disse que Que bosta de argumento Eu me preocupo se ficaria em desvantagem Para encontrar emprego Porque antes era uma posição Que eu poderia facilmente Ter vencido por mérito Mas devido a cota de gênero Se eu não conseguir a posição Será injusto Outra coisa Aí é complicado também O cara vai lá Produz bastante para a empresa Mas não Tem que contratar uma mulher Menos competente Pelo simples fato dela ser mulher Aí não existe mais a narrativa Do simples fato dela ser mulher Cara, isso é muito sacanagem Que porra de cota de mulheres? Caralho, velho Isso sim é uma discriminação merda Mandei um movimento feminista Que diz prezar pela igualdade Nunca vai ir contra isso aqui Vai falar Não A igualdade é cotas para mulheres A igualdade para eles É beneficiar mulheres Muitas vezes Por isso que dá raiva Uma coisa que eles também Acham injusto É o fato de existir Universidade só Para mulheres Na Coreia do Sul E lá tem por volta De 12 universidades Exclusivamente para mulheres Enquanto para homens Não tem nenhum E algumas dessas Não tem nenhuma Porra Essas universidades Elas são famosas Por serem muito boas Então eles acham injusto Eles não poderem Estudar nelas E também pelo fato De que na Coreia O número de estudantes De direito No país É limitado Então você Deixando um número Limitado Faz com que As mulheres Tenham vantagem Já que existem Essas 12 universidades Que tem o curso De direito Então existem Mais mulheres Que estudam O curso de direito Do que os homens E todos Esses pensamentos Eles se refletem Muito na internet E a pesquisadora Ma Kyunhee Ela diz Que homens Que aprendem Sobre feminismo Na internet Tendem a se tornar Antifeministas E existe um número Muito grande E muito engajado De pessoas Antifeministas Na internet E eles propõem Boicote Protesta online Discussão E isso tudo A gente vê Os antifeministas São os militantes Lá Mas eles estão certos Em muitos pontos Não tem como negar Veio pra bolha Do entretenimento Um exemplo Dessa confusão toda Tipo Quando o feminismo Começa a tornar As mulheres A classe privilegiada Aí quem tem que Militar por direitos São os homens Com o antifeminismo Olha que doideira Reverse word Aconteceu Com a Idol Joy Do grupo Red Velvet Que em uma foto Do Instagram Ela estava usando Uma caseta Escrito Deveríamos todos Ser feministas E ela recebeu Mas tanto comentário Um monte de comentário Como por exemplo Isso vai afetar o grupo Por que ela está usando isso Vou passar a ser fã Do Blackpink E também O comentário Mais importante Que é Um girl group Tem a coragem De dizer que é feminista Vai perder Todos os seus fãs E eu digo Que essa mensagem É a mais importante Porque o público De girl group No kpop Ele é em sua maioria Os homens coreanos Então eles que compram Álbum Compram ingresso De show Compram presentinhos Organizam fandom Eles são o público E perder eles É um grande prejuízo Então isso acaba Se tornando algo Muito prejudicial Para a imagem De qualquer girl group Por isso Ser um artista Considerado feminista Na Coreia É algo muito preocupante Para eles E sobre a camiseta Ela não se pronunciou Sobre o assunto Ela só deletou A imagem do Instagram Mas Ela deletou a foto O dinheirinho Falou mais alto Que a militância Ah tá Foda-se essa causa aqui Vou continuar Ganhando dinheiro Dos homens Isso gente Aconteceu também Com outros artistas Do kpop Como por exemplo O R.E.M. Do BTS E a Irene Do Red Velvet Que eles foram acusados De serem feministas Por lerem um livro Chamado Kim Ji-yoon Nascida em Eles foram acusados De serem feministas Em 1982 Que é um romance Considerado feminista E como a Irene É de um girl group Do Red Velvet Quando descobriram Que a Irene Leu esse livro Esparou na internet Algumas imagens De fãs Botando fogo Na imagem dela Para mostrar Que eles estavam Muito indignados Com isso Outro caso Aconteceu Com o grupo Brave Girls Onde uma matéria Dizia Que a Brave Brothers Que a empresa Do Brave Girls Iriam processar As pessoas Que estavam acusando A Yun-na Que é uma das integrantes Do grupo Falsamente De ser feminista E nós do ocidente A gente olhou essa notícia E a gente achou Um estranho Porque a gente pensou Gente o problema É atacar a menina E não ela ser feminista Mas como eu disse Depende De que tipo de feminismo Ela está defendendo Porque pode ser que sim Seja um problema Já está na hora Disso poder ser falado Por aí Existem feminismos Que são problemáticos Que causam benefícios Sociais Para as mulheres Em detrimento dos homens E ainda mandam eles Calar a boca E não falam sobre isso Aí vai lá Uma mulher Que tem o público Consumidor Da sua banda De homens E apoia Essa ideologia Mas que justo Ela ser cancelada Porra Se para a empresa O problema É ela ser considerada Feminista E isso poder resultar Na perda de fãs Que é igual A perder dinheiro Aí o Na do Brave Girls Ela foi acusada De ser feminista Quando ela usou Em um MV Uma camiseta escrito No power Like girl power Que é Não há poder Como o poder De uma mulher Que é uma frase Que a gente encontra Em qualquer loja Do Brasil Só que lá Se tornou algo Muito controvido Assim girl power Eu acho legal Porque é o poder feminino Exaltar a feminilidade Ok Muito legal Diminuir a masculinidade Que é o que muito Se acontece aqui no ocidente É um puta problema Porque é basicamente Discriminação de gênero E se a gente não quer Que aconteça Pro lado das mulheres A gente também não quer Que aconteça Pro lado dos homens Assim ó Básico O verso justamente Por esse assunto Ser muito sensível Então essas acusações De fulano é feminista Não sei o que Saiu da bolha Do K-pop E foi parar Nas Olimpíadas Então a atleta Aung San Que foi vencedora De três medalhas de ouro Nas Olimpíadas de Tóquio Ela foi criticada Por ter o cabelo curto Então existiam Muitos comentários Na internet Não falando sobre A performance dela Mas sim O corte de cabelo dela E o cabelo curto Para os antifeministas Acabou se tornando Um símbolo Do feminismo E aquela que possui Cabelo curto É aí vai se fuder Deixa a menina Não ter cabelo curto Grande coisa O cabelo curto Deve ser punida Deve ser boicotada E no embalo Gente da questão É por isso que o feminismo Ganha força Porque elas tem Pautas importantes Como mulheres Podem ter o cabelo Que elas quiserem E pau no seu cu Idiota Que é estereotipando mulheres Não todas Só tem que ter cabelo longo Porra cara E se você um dia Quiser ter o cabelo longo Ai você não pode Porque você é homem Sabe Esses enquadramentinhos Sociais Retrógrados Do cacete Tem que acabar Tem que acabar Só que é isso Todas as ideologias São umas misturas De argumentos certos E argumentos errados E aí por eles terem Alguns argumentos certos Os argumentos errados Também são apoiados E aí gera uma desgraça Na sociedade Cabelo curto A líder de torcida Haji Won Do time de baseball Twins Ela foi altamente criticada Por ter cortado Cabelo curto E isso faz ela Ser feminista Ela foi no Instagram Se defender E ela disse Que ela não é feminista E que ela cortou o cabelo Porque o cabelo Estava muito danificado E ela quis voltar A ter o cabelo curto Que nem ela tinha Na época de treinamento Mas isso não significa Que ela é feminista Porque ela não é Por ela ser líder de torcida E o público dela Ser quase todo masculino Ela perder esses fãs Seria muito prejudicial Então ela foi na internet Se defender Aí você se pergunta Mas o problema é O cabelo curto Ou ela ser feminista Porque se ela justificou Isso e tá tudo bem Aí é diferente Não tem ninguém Que se defenda De outro jeito Sem ser esse dia Eu não sou feminista Não tem outro jeito não Sim gente Tem atriz Esco Ria Sun Que ficou muito famosa Por ter feito a novela Boys over Flowers Em apoio ao atleta E também a normalização Do cabelo curto Ela postou no Instagram Uma imagem dela De cabelinho curto Escrito Liberdade ao cabelo curto E também Nós falamos sobre isso No plantão Então por favor Toda quinta 20 e 30 Esteja com a gente Beleza? Então nisso Ela foi criticada Recebeu mensais de ódio Ela foi boicotada Só que como o caso Da atleta Teve repercussão internacional Esse post dela acabou tendo também Então ela teve bastante apoio E no dia seguinte Dessa postagem Ela publicou uma foto De cabelo curto E ela deixou uma mensagem Eu sinto uma atmosfera Que distorce feminista Com uma expressão odiosa Porque às vezes é Querendo você ou não Às vezes é Não ganhou essa fama à toa Os homens do nada Começaram a inventar É o feminismo Tá pegando meio pesado Com a gente Não porra Vocês pegaram Então dá pra ver Que elas nunca assumem Realmente Tem vários feminismos E feministas Que são prejudiciais Aos homens e a sociedade Mas o que eu estou defendendo Não é esse tipo de coisa Elas nunca vão pra esse lado É sempre tipo Negar Que existem pontos ruins Feministas são pessoas Que rejeitam o convencional Que a sociedade das mulheres E se movem para adquirir Independência como ser humano Isso não é para dividir Homens e mulheres lateralmente Eu escrevi isso com a esperança De que o significado de feminista Não torne-se um símbolo distorcido E algo também é Tarde demais Aconteceu que Pra facilitar a vida dos Se as próprias feministas Punissem as mulheres Que distorcem o movimento Isso não aconteceria Mas elas batem palma Com tudo que é Pra fuder homem E que se foda Se vai prejudicar homens E beneficiar mulheres Eu nunca vejo feminista reclamando E aí gera esses problemas Os antifeministas Eles fizeram um site Chamado Check Femi Em que eles colocavam Todos os artistas Que eram considerados feministas Ou que são suspeitos De serem feministas Pra você poder aí Saber quem você pode Boicotar ou não Entre os feministas Meu Deus, cara Os feministas Estão a cantora Son Mi E a atriz Han Eri Que participou do filme Que foi indicado ao Oscar Minari E como suspeito De ser feminista Tem também a cantora Li Hai E depois de muitas críticas O site foi retirado do ar E ele não foi retirado do ar Pelo motivo de que É muito ruim Você colocar pessoas Em um site Para elas serem Xingadas E boicotadas Não foi esse motivo O motivo foi Que muitas pessoas Consideravam injusto Alguns artistas Estarem nessa lista Quando eles disseram algo Que foi há muitos anos atrás Ou seja Hoje em dia Ele pode não ser mais feminista Então é injusto Esses artistas Estarem nesse site Porque eles podem ser boicotados Sem razão E aí foi por isso Que o site foi retirado do ar E também Uma das pessoas Que está nesse site É a apresentadora JJ Que além de ter cabelo curto Ela entrou em uma polêmica Esse ano Por fazer um gesto Ela foi vista Fazendo um gesto Com a mão Ao pegar um pedaço De chocolate E esse gesto Para os anti-feministas É considerado um gesto De ódio aos homens Feminista Anti-homem Esse símbolo Que vocês estão vendo Ele foi criado Pelo movimento Radical feminista Da Coreia Chamado Megalia E esse símbolo Estaria representando As partes íntimas De um homem Mas também É considerado Um movimento De uma pinça Ou de algo pequeno Ou quando você Ó Daí os homens Criam um símbolo Para criticar Uma insegurança Feminina Porra Isso seria uma babaquice Tremenda Quando as mulheres Fazem também É babaquice Simples Pega alguma coisa Você acaba fazendo Além desse movimento E por causa Desse gesto Ela foi considerada Não apenas Uma feminista Mas sim Uma feminista radical Uma anti-homem E por isso Fizeram até uma petição Para que ela Mas era ou não era? Não era Pau no cu dos caras Eu só queria pegar Um chocolatinho Se era Porra Sacanagem Se retirada do ar Que ela não tivesse Mais programa de TV E aí A caça ao símbolo Anti-homem Se tornou algo grande Várias Diversas Muitas ações Publicitárias Tiveram que retirar Suas propagandas Que estavam há anos No ar Ou há anos Em produtos E foram muitos 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 Mesmos E eu vou tentar Colocar Engraçado Parece um pouco A esquerda Aqui no Brasil Que ficou Problematizando Vários símbolos Aleatórios Que as pessoas Faziam E eles Olha lá Tá fazendo Apito de cachorro Pra nazismo Porra Que isso Só tava dando Tchau Então esses Antifeministas Eles são um pouco Doidos demais Temos que concordar Nisso A todos eles Aqui Até mesmo Propaganda Em que a pessoa Falava que o preço Abaixou E aí faz movimento E eles não recebiam Apenas uma ou duas Mensagens Pedido pra que retirasse Do ar Mas sim Muitas E essas empresas Além de tirar As propagandas Do ar Ela também pediu Desculpas Até mesmo As empresas Sempre cedem Ao que a maioria Das pessoas Querem Tipo Foda-se A gente só quer Ganhar dinheiro Tem que Comemorar O Dia Internacional Do Feminismo Comemoramos No Brasil Na Coreia Não Coreia Não A mesma empresa Foda-se Uma idol Chaeon Do grupo de K-pop Aizone Ela teve O seu stories Denunciado E retirado Do ar Porque Nesse stories Ela estaria fazendo Esse movimento De pinça Esse movimento De pequeno Ao mostrar Uma amiga dela Que estaria longe E ela escreveu Algo como Minha pequena amiga E foi denunciado Como bullying Assédio E foi retirado Tipo Dá pra ver Que o contexto Não é E a galera Denunciou Meio que à toa Eu percebo isso O ar E eu lembro Que eu estava vendo Ao vivo Isso Eu vi nos stories Falei Menina Vai dar problema E existe alguma solução Pra acabar Com esse conflito Entre homens e mulheres Na Coreia É tipo Falar da pandemia No Brasil Caralho O Instagram já Não 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 A pesquisadora Ma Kim Hee Disse em entrevista Pra CNN Esse conflito Só será apaziguado Quando a Coreia do Sul Retirar O alistamento Militar Obrigatório Ela diz Que esse alistamento Caralho Vocês vão acabar Na mão do Kim Jong-un Pra não ficar Dois anos No exército Força uma masculinidade E faz com que Os homens Eles mantenham Através do antifeminismo E talvez Se isso fosse retirado Os homens Poderiam achar Outras formas De masculinidade Que não sejam Antifeminismo E na entrevista Da CNN Um dos antifeministas Entrevistados Disse que Se todos pudessem Facilmente Conseguir um emprego E a economia da Coreia Estivesse crescendo Talvez eles não Estariam lutando Tanto um contra o outro Então gente Com todo esse vídeo Acho que deu um pouquinho Se eles tivessem mais O que fazer E as mulheres também A gente podia parar Com essa merda Desse papo E ficar de boa Todo mundo Essa é a mensagem do vídeo Homens e mulheres Parem de brigar Se respeitem mutuamente Se ambos se respeitassem Não tinha essa discussão E também Parem de ficar Querendo benefícios Acima do outro gênero É isso Esse é o recado Do vídeo de hoje